O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que cheguemos, por sua paixão de cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coloquemos-nos de pé e sigamos o caminho para fortalecer a nossa convivência. Busquemos a ação positiva para conquistar a saúde em defesa da vida, o maior dom que temos. A hospitalidade de Marta nos ensina a acolher bem as pessoas. Enquanto Maria, sentada, escuta a palavra do Senhor. Duas atitudes indispensáveis em nossa vida. Uma sempre é mais importante que a outra, sem dizer que é inútil ou desnecessária. É preciso ser hospitaleiro na vida. É preciso ser contemplativo, meditativo na vida. Saber contemplar a face de Deus nos enche de coragem e estímulo para uma vida digna e fraterna. As duas atitudes sem relação. É preciso das duas. Meditar sem acolher ou sem contemplar a Deus na vida é uma existência vazia, sem sabor. Nada de exageros na vida. Basta a cada momento a sua dosagem, a sua justa medida. Que nesse mês missionário, aprendamos a justa medida da nossa relação para com as pessoas e para com Deus. Rezemos a oração do ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai, ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestre e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.